Um frentista, imagine só, ele foi preso porque, segundo a polícia, ele estava atacando o próprio patrão. Ele, em vez de trabalhar, não, roubava o cofre do posto de gasolina. Me dá imagem, por gentileza? Veja aí, esse é o momento exato em que colocam fogo no local pra apagar todas as pistas deixadas por esse frentista bandido. O frentista não guardava o dinheiro no cofre, ele colocava as notas no bolso e aí combinou com uma outra pessoa que, depois que o crime acontecesse, ele botasse fogo nesse local, veja aí o momento exato. Veja aí o momento exato em que tudo acontece. Mas que cara de pau, nessa época de desemprego, em vez do cara se esforçar, se esmerar pra fazer um bom trabalho e, quem sabe, melhorar o salário, não. Olha o prejuízo que ele deu, o prejuízo que ele deu pro patrão. Veja, tudo foi consumido pelo fogo. Que região é essa de São Paulo, hein? Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. Alô, meu povo da Zona Oeste. Estão me contando agora aqui também, que depois que o frentista foi pego pela polícia, ele confessou o crime. Ele já disse com todas as letras pra polícia que ele é o autor do crime, que ele que roubou o próprio patrão, que ele achou, teria dito que achou mais fácil levar logo o dinheiro de uma vez do que trabalhar que nem gente. Mas é uma ante... Ah, tem reportagem? Reportagem inédita. Vamos acompanhar a reportagem do dia, São Paulo. Sem saber da existência de câmeras de segurança dentro da loja de conveniência, o frentista finge que deposita o dinheiro no cofre, mas coloca as notas no bolso. A cena se repete várias vezes ao longo de um fim de semana. Somente no dia 10 de setembro, o homem vai ao cofre seis vezes. No dia 11, outras duas. Nenhuma funcionária do posto de conveniência percebeu a ação do frentista. Logo depois dos furtos, ele entrava na loja como se nada tivesse acontecido e conversava com elas. No dia 11 à noite, uma nova ação criminosa. Um homem de moletom e boné vermelhos chega ao local com um regador nas mãos. Ele conversa com uma das funcionárias e vai em direção ao cofre. Despeja um líquido inflamável sobre o local e coloca fogo. Em pouco tempo, as chamas se espalham pela loja. O posto de combustíveis estava funcionando. A atendente sai correndo e por pouco não é atingida. A ideia do incêndio era justamente queimar o que havia no interior do cofre para esconder a falta do dinheiro furtado. Mas o frentista não teve sorte. As notas guardadas permaneceram intactas. E só havia 300 reais lá dentro. Foi aí que começaram a desconfiar do funcionário responsável pelo recolhimento do dinheiro. No posto de combustíveis que fica na Vila Leopoldina, a zona oeste da capital. Na investigação, os policiais passaram a observar as imagens das câmeras de segurança e descobriram que os quase 10 mil reais furtados estavam com o Jonathan. Mas aí foi descoberto que tinha um restante de um dinheiro lá que estava intacto. Então não poderia ter queimado o movimento do final de semana. Jonathan Silva Santos foi preso no posto de combustíveis. Ele trabalhava há nove meses no local. Confessou o crime e disse que ele e um ex-funcionário contrataram dois homens para simular o assalto e incendiar a loja de conveniência. Os outros dois suspeitos de participar do crime são Luiz Gonçalves da Silva Neto e Edmilson Roberto dos Santos. Eles vão responder por roubo, incêndio e formação de quadrilha. Legenda Adriana Zanotto